Hoje você vai aprender a desenhar um panda shib em mais um vídeo da nossa série de desenhos pra iniciante aqui no canal Diogo Desenha, beleza? Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Vamos começar aqui o nosso desenho, mas antes de começar eu queria deixar pra vocês aqui um cardzinho aqui em cima, tá? Que é uma playlist de desenhos onde tem vários desenhos aí pra iniciante, pra você que está começando aí no desenho vale muito a pena você assistir os vídeos desta playlist aqui, beleza? E pra você que quer aprender a desenhar de um jeito mais fácil e mais correto, vamos dizer assim fique até o final do vídeo que eu vou te dar uma dica muito especial, beleza? Vamos usar hoje aqui um lápis HB2 Amapad pra fazer o esboço do nosso desenho, tá? Uma canetinha Nankin da Unipin ponta 08 pra fazer a parte da arte final, né? Um lápis HB2 Amapad cor preta pra fazer a parte da pintura dele e um lápis cinza também, tá? Da Amapad também pra fazer a parte do sombreado do desenho, certo? Então sem mais enrolação, vamos desenhar aqui então Primeiro passo pra gente começar a fazer esse desenho aqui, pessoal vai ser fazer um círculo, mas é um círculo mais oval na horizontal Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Vamos fazer um circulozinho mais ou menos aqui nesta região, ó Vocês podem ver que ele fica um círculo oval mesmo só que ele é um círculo oval na horizontal, né? Que é nesta linha aqui, tá? Então a gente já tem aqui o início, né? A borda aqui do nosso desenho, tá? Feito isso então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar uma linha bem no meio, tá? O desenho ele é bem simples mesmo, tá? Pessoal, se tiver dificuldade, tem duas opções Você pode ir pausando o vídeo ou então você pode comentar aqui embaixo qual é a sua maior dúvida que você teve no desenho Eu estou sempre disponível pra conversar com vocês, tá bom? Logo abaixo aqui, se quiser usar uma régua também, eu indico, tá? No meu caso aqui eu não vou usar Mas a gente pode colocar uma linha pra gente demarcar aqui até onde, mais ou menos vai ir o nosso desenho, tá? Então a gente vai colocar uma linha aqui só pra demarcar mesmo nesta região aqui Agora feito aqui o círculo oval a linha divisória do meio e a linha abaixo pra demarcar o tamanho do desenho o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai unir essas duas partes, tá? Então como é que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar uma camada nessa base aqui, ó ela vai subindo, tá? E a gente vai acompanhando aqui esse círculo oval que a gente fez de início, tá bom? Então foi a forma mais fácil que eu fiz pra vocês aí, né? Que eu criei pra vocês Então vamos colocar essa linha aqui A gente vai fazer a mesma coisa no outro lado, tá? Ó, lembrando que o espaço ficou aqui certinho a gente vai colocar uma linha mais ou menos aqui assim também A gente vai poder fechar essa bordinha novamente, ó Então a gente vai unir, né? Essa parte do círculo oval e essa parte também aqui de baixo, tá? Do nosso desenho aí, beleza? Feito isso então, a gente vai pegar a borracha agora e a gente vai apagar essa partezinha aqui da marcação do círculo que a gente fez de início, né? Aquele círculo oval, tá bom? Lembrando, pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo bem didático, tá? Então se você que já é experiente no desenho aí não quiser ficar no vídeo eu vou entender, tá bom? Isso aqui é um vídeo mesmo pra iniciantes aí no desenho, tá? Deixa eu retocar um pouquinho mais essa base aqui Certo? Já temos aqui então a parte da cabeça aí do nosso personagem, tá? Que nós vamos fazer aqui agora A gente pode colocar uma pequena linha mais ou menos aqui no lado, tá? E uma pequena linha nesse lado também deixando do mesmo tamanho praticamente, tá? A gente vai fazer um círculo oval aqui Certo? E um círculo oval também nessa parte de cá pra base das orelhas dele, tá? Como a gente vai fazer as orelhinhas agora? Nessa parte de cá, ó, a gente vai pegar essa partezinha do círculo oval aqui e a gente vai fazer todo esse contorno aqui também Eu tô passando o lápis mais forte aqui, tá? Pra vocês enxergarem melhor o desenho mas não é necessário passar forte aí na casa de vocês, tá? Passa de levezinho aí pra você não marcar o seu desenho, tá bom? Ó, fizemos a marcaçãozinha aqui a gente vai pegar a borracha novamente e a gente vai de novo, né? Apagar essa partezinha aqui que não vamos precisar mais Até essa linha também dá pra apagar, tá bom? Vamos colocar a mesma coisa nesse lado de cá também E aí podemos colocar uma linha aqui, ó pra você poder saber onde vai ficar mais ou menos o tamanho pode ver que ficou mais acima, né? Então a gente vai fazer um pouquinho mais abaixo, ó Pode fazer o círculo mais aqui também Beleza Linha aqui em cima, tá certinho A gente vai fazer agora de novo, ó A camada aqui Novamente, né? Daquela meia lua, né? Que vai fechar aí a orelha do nosso panda, tá? É um panda shib, né? E bem fofinho também Beleza Colocamos aqui Vamos fazer agora de novo a borrachinha aqui Vamos apagar Essa partezinha de cá Ele é bem passo a passo mesmo, tá? Então eu peço muita paciência pra vocês aí Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o desenho Só tenha paciência, pessoal Beleza? Tá, fizemos aqui então já a marcação da cabeça do nosso panda, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou retocar Essa base aqui Deixando um pouquinho mais visível pra vocês também aí, ó Pra vocês entenderem Que esse daqui vai ser mesmo A parte da borda do desenho Já vai tá prontinha, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer aí na sua casa também, tá bom? A gente vai fazendo aqui Beleza Essa linha de baixo a gente já pode Deixar um pouquinho mais forte também, tá? Certo Já temos aqui então A cabeça praticamente pronta Vamos fazer a parte de dentro Agora os detalhes de dentro deste desenho, tá? Vou fazer aqui Lembra daquela linha do meio que a gente marcou aqui? Então a gente vai fazer Deixar um espacinho aqui Vamos fazer como se fosse um V Mais ou menos assim, ó Um Vzinho, tá? A gente vai fazer esse V aqui A borda dele aqui mais arredondada Pra gente já poder fazer a parte do nariz Aqui do nosso personagem Beleza Vamos colocar um pequeno círculozinho de luz Aqui na base do nariz, tá? A gente já pode até passar o lápisinho preto Pra já demarcar essa região aqui Que vai ser todinha escura do desenho, tá? Depois eu vou usar o lápis preto mesmo pra colorir Beleza? Feito isso então A gente pode fazer o que agora, pessoal? Vamos fazer uma linha no lado aqui Eu deixo um espacinho pequeno, tá? A gente vai subir essa linha aqui Certo? E vamos subir a mesma linha no lado de cá também Deixando quase o mesmo espacinho, tá? Se quiser usar uma régua aí Eu aconselho, tá bom? Então a gente vai fazer essa linha aqui pra cima E agora nessa base de cá Onde tem uma pontinha O que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa linha um pouco mais baixa Da base até aqui assim Nota que vai ficar bem no cantinho aqui Aqui a gente já pode começar a entortar essa linha pra cá também Pra fazer essa base do olho, tá? Mesma coisa nesse lado de cá também A gente vai trazer a linha aqui Vamos descendo ela novamente, ó Vamos chegar mais ou menos aqui assim também Pra gente já poder fechar essa base aqui Da parte daquela manchinha do olho dele, tá? Fez a parte da manchinha do olho aí A gente vai fazer agora um círculo Círculo normal mesmo aqui Certo? E vamos colocar também um círculo nesta parte de cá Vocês podem ver que não é bem no meio, né? Ele fica mais no ladinho aqui, tá? A gente já tem os dois círculos iniciais aí E o nosso desenho já vai estar praticamente pronto, pessoal Falei pra vocês que o desenho é muito simples, tá? Então ficou bem fácil de fazer aí Eu espero que vocês tenham conseguido fazer na sua casa, né? Caso não conseguiram, tá? Comenta aqui embaixo, beleza? O que eu vou fazer agora então Deixa eu apagar essas partezinhas aqui Pra vocês verem bem o desenho aí Eu vou usar agora a canetinha Nankin, tá? Vou fazer todinho esse contorno aqui Todas as marcações do contorno do desenho Depois eu vou usar o lápis preto E o lápis cinza, tá? O preto é pra colorir essas partes de cá São os olhos aqui e as orelhas, tá? Pra fazer a parte preta E o lápis cinza, né? Vai ser pra fazer aqui a parte do sombreado Em algumas partes do desenho Nas partes brancas, beleza? Então se você gostou do conteúdo, pessoal Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Pra que ele é muito importante Pra que eu possa continuar gravando vídeos assim Mas só se você gostou do conteúdo, tá? Não esquece também de se inscrever no canal E de ativar o sininho aí Pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Lembrando, pessoal A dica especial que eu falei pra você Que está começando no desenho aí E está perdido no desenho E não sabe por onde começar Vou deixar um link aqui embaixo O primeiro link na descrição é um curso de desenho, tá? E eu mesmo comprei recentemente Está me ajudando muito aqui no canal E pode ajudar você também Lembrando que este curso é vitalício E ele está em promoção, beleza? E já ajudou também mais de 100 mil alunos A conseguir desenhar do zero Dá uma olhadinha aqui embaixo Se você se interessar Eu tenho certeza que você não vai se arrepender Assim como você Muitas pessoas já foram lá no meu Instagram Pra mandar uma mensagem Dizendo que o curso realmente é muito bom Beleza? Então é isso aí, pessoal Forte abraço a todos vocês Fiquem com a parte do sombreado Da pintura e do desenho E até o próximo vídeo Fui! E aí Tchau. Tchau.